Na seguida, Tertuliano, na seguida, Celina Pereira, que também cantará uma música da Cesária Évora, na companhia do Bob. Boa noite. Enquanto aguardamos que se componha aqui este cantinho, eu não posso deixar de dar-vos parabéns a estes jovens, mas todos os organizadores da Tertulia Cabo Verdeana, Cabo Verde do Bate, tive o enorme prazer de acompanhá-los a Cabo Verde e tomar parte no painel Cultura, na temática Cabo Verde do Futuro e devo dizer-vos que eu, que podia ser vossa mãe, me orgulho muito da minha Cabo Verdeanidade e orgulho muito de vocês. Porque vocês dão lições aos cotas de como se organiza, de como se faz, de como se mobiliza. Precisamos desse espírito de sermos capazes de mobilizar. Vocês deixam-me envergonhada de vos dizer que nós andamos, eu, o Zé Cunha, o Xã, atrás de organizar uma tal Associação de Artistas e Criadores. Ando envergonhada de vos dizer isso, mas tenho que confessar. Agradeço a lição da vida e da organização com vocês, mas não, eu estou a aprender convosco. Palmas para vocês. Parabéns para vocês. Que podiam ser meus filhos, mas de quem eu recebo lições e com muito orgulho e com muito prazer. Vou cantar um tema que não é da Cesária, é de Cabo Verde. Porque a Cesária é Cabo Verde, a morna é Cabo Verde, a cultura é Cabo Verde. E este tema é nosso. Não é meu, não é da Cesária, não é da Embódia, não é dos olhos. É nosso. E eu vou cantar convosco. Porque se não for convosco, não faz sentido. Tem que ser convosco. Olá, gente. Eu estou espiando a obra de cada um de vocês. E para mim, eu estou espiando. E para mim, eu estou espiando. Eu estou espiando a luz. Eu estou espiando a luz. Esse caminho não passa muito bem. Eu estou espiando a luz. pero me espera petit sí, o gelo de plantar que vem eu te aceito em paz de ser anem a minha God eu seja, cane해 ast si, o gelo de plantar que vem eu te aceito em paz de ser Amém, amém, amém. Amém, amém. Amém, amém. 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 Amém.